Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, meu pai, a minha irmã e minha mãe que já deu oi ali. Nós estamos aqui de novo que a gente vai fazer a contagem dos votos para quem ganhou. Quem ganhou a competição da mesa aposta mais bonita. Quem ganhou vai levar o açaí. Espero que seja eu né gente. Eu, como vocês deixaram de fora, eu vou ganhar um açaí porque eu fiquei ajudando na hora de gravar, gravar bem pertinho, então eu mereço um açaí. Mas se eu ganhar o meu já é seu. Ela quer economizar né? Ela quer economizar. A minha mãe falou assim ó, que se eu ganhar essa laninha, ela falou assim, você vai me dar metade porque eu ajudei. Bom gente, a gente também comentou aqui que se tivesse bastante like no canal, a gente ia comprar o açaí para todo mundo né? Então assim, a gente teve ali até agora 737 likes, eu acho que é bastante. Mas enfim, vou deixar a píder da Luciana. Se ela achar que é bastante, a gente compra para todo mundo. Se ela achar que é pouco, a gente compra só para o vencedor. E agora, Gabriel, conte aí para a gente ver quem que ganhou né? Queremos saber o vencedor. E agora não, vamos saber quem foi que ganhou né? Aí gente, eu coloquei aqui numa folha, Gabriel, Camille e Macedo, e a gente vai colocar pauzinho. Aí fechou a casa de 5, a gente faz outra. Vai ser assim o esquema, daí vamos contar agora. Teve bastante comentários né, foi? 252 comentários. Bastante hein? Neide PR, ela votou no meu pai. Macedo. Macedo, você já está com um. A tia Dayane, ela votou para o pai, e ela falou de mim, mas votou para o meu pai. A Fátima Lima, votou para a Camille. Marinea Cabral, mais um voto para o meu pai. Ela falou campeão, você, hein? Priscila da Silva Silva, votou Niminho. Carla Segato, votou para a Camille. Andréia e Andréia na Real, votaram para o meu pai. Na resposta de Andréia e Andréia na Real, teve uma resposta na deles. Neuza Freitas, que votou para mim, na resposta deles, então é mais um voto para mim. Você marcou no seu pai? Marquei. Certeza? Absoluto. Puxa, mas não veio, Gabriel. Parece que não mexeu ali. Não mexeu. Sério? Ele estava com três. Então. Agora está com quatro. Não, Darlene. Um, dois, três, quatro. Quatro, Gabriel. Olha só. Não está marcando. Não vem. Olha só, Gabriel. Foi errado. Foi erro. Foi erro. Foi erro, né? Sônia Mara Félix, votou para o meu pai. Vixe, está descansando. Angela. Era o Ian para fazer o serviço de mesquita. Gabriel. Helena Clementina, votou para o meu pai. Põe mais um voto para você, porque você não está colocando um voto para mim. Estou de olho aqui, sou a fiscal. Legal. Cida Melo. Ela escreveu... Vixe, como sou a esconder? As três estão perfeitas. E o Gabriel acha que se candidataria a prefeito. Em breve, que Deus continue abençoando grandemente. Vocês e todos devem ganhar a saída. Votou para o meu pai. Que beleza. Obrigada, Cida. Laine Receitas. Laine Receitas. Ela votou na Camille. Marcia Cristina. Escreveu... Bom dia, Lu. Eu acho que todos merecem um açaí. Todas ficaram lindas. E o Macedo nos impressionou, como sempre. Lu, eles têm um bom exemplo dentro de casa, de Capricho, que é você. Voto do Macedo. Não, mas ela não deu. Ela não deu o seu voto. Ela não deu. Ela falou que eu impressionei. Impressionou, mas ela falou que foi o seu voto. Porque todos merecem ganhar o açaí. Então o voto dela é para todos. Até para mim. Sara Santana. Adorei esse quadro. As três mesas postas ficaram excelentes. A da Camille ficou linda. Super delicada. A do Macedo, um arte romântico. Mas a do Gabriel, eu amei. Essa estampa floral é maravilha. Não sei muito de mesa posta, mas vocês arrasaram. Não votou no Gabriel também. Você já pode fazer um jantar romântico, montar uma mesinha para mim. Já sabe já. Boa opção. Aproveita aí pessoal. Já deixa aí nos comentários se nós fazermos esse jantar romântico. Ele faz, né gente? Para ele fazer. É? Para você fazer. Não eu. Você fazer um jantar romântico. Nós, nós. É. Mas você é mais. Mas você é mais. Mas você é mais. Aí você monta uma mesa. A Sara falou que você montou uma mesa romântica. Então merece, né? Eu sou merecedora de uma mesinha romântica, né Gabriel? Eu faço um jantar. Se não souber fazer a comida, eu posso pedir uma pizza. Peço uma pizza, vai para mim com o pai. Oxe. Lógico. É a mesma romântica. Oxe, não dá, né Gabriel? Tá certo. Auxiliadora Santos. Boa tarde Luciana. As três ficaram lindas. A da Camille está um show. A do Macedo está linda e romântica. Ela viu? E a do Gabriel está tropical. Não votou para ninguém. Não votou para ninguém. Sibeli e Conceição. Todas lindas, mas a do Gabriel ficou top. E a lábia dele melhora ainda. Que fofo. Parabéns a essa família maravilhosa. Ela votou para mim, não foi? Sim. Todas lindas, mas a do Gabriel ficou top. Mas a minha impressionou também. Mas ela falou dos três. Todos merecem. Lá também falou dos três. Três merecem. E o Macedo nos impressionou. Lá também falou dos três. Lá também falou dos três. Aqui vem ela falou todas lindas. Porque ela falou... Ela citou meu nome. Sim. Lá também citou meu nome. Ela falou só o de cada fronte e de cada mesa. Ela não votou paniquei em mim. Vai, olha aqui. Leia, leia. Mesma frase igualzinha. Não, olha. Todas lindas. Mas a do Gabriel é isso. Lá também ela falou isso. Mas a do Gabriel ficou top. Todas lindas. Mas a do Gabriel ficou top. E a do Gabriel pressionou. E a do Gabriel pressionou. Mas lá ela falou. A do Macedo pressionou. Então vamos lá. Vota o Macedo aí. O seu já tinha colocado, Gabriel? Foi do Macedo. O pai vai ganhar só três dias. Não. Tem que ser justo. Marli. 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 Magalhães. Magalhães. Marli. Olá, tudo bem. Primeiramente que Deus abençoe você, família linda. Então todos ficaram lindas. Mas a do Gabriel conquistou com a lábia deles. Então eu voto o Gabriel. Que linda mesmo. Então voto pra mim. Rosana Vieira. Que dificuldade para escolher. Todas mesmas ficaram lindas. Estão de parabéns. Mas tem que escolher um, né? Amo folhagem de costela de Adão. Gabriel. Gabriel. Maria Simval. Gabriel, você é demais. Sua mesa ficou linda. Camille, que capricho. Sua mesa ficou muito linda. Delicada. Mas a do Macedo arrebentou. Arrebentou. É, arrebentou. Macedo. Pode pegar um açaia todo seu. Parabéns, Luciane. Que família maravilhosa. Parabéns a todos. Você não está partendo. Ele estava pulando você. É. Estou achando também. Rosemary Campos falou que todos merecem o açaí. Mas não votou em ninguém. Estou arrepiado. Quer participar também. Olha lá. Sonia Mendes. Boa noite, Luciana. Que vídeo maravilhoso. Todas as três ficaram lindas. Mas a do Macedo ficou top. Parabéns. Todos merecem o açaí. Ela falou que votou no cedo. Falou que o Macedo ficou top. Ela escolheu a melhor. Que vídeo maravilhoso. Gabriel. Deixa eu falar. Todas as três ficaram lindas. Mas a do Macedo ficou top. Parabéns a todos. E todos merecem o açaí. Mas o outro também foi a mesma coisa. Mas o outro foi para o Macedo. Inclusive, não é justo dizer. Sheila Souza. Amei. Todas ficaram lindas. Mas a do senhor Macedo arrasou. Muito delicada e romântica. Surpreendeu. Parabéns. Vai ter que fazer um jantar romântico para mim. Vai estar tomando um pouco. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Quero nem saber. Pessoal, por enquanto está uma lavada. Está de uma surra aqui, viu? Eu estou perdendo de quatro e acabei perdendo de seis. Nispen. Deve ser isso. Vou votar na mesa do Gabriel. Todas muito lindas. Amei a brincadeira. Mais um voto para mim. Maria Leonice Virando. Camila, que linda demais. Parabéns. Camila. Vou votar a Camila. Marina Cano. Parabéns, família linda. Foi demais. Beijos. A mesa da Camila ficou linda. Mas a do Macedo superou. Ficou o máximo. Volta para o pai. Tereza Caliça. O Gabriel tem jeito para político. Muito bom demais. Conversa para convencer. Tem ele. Já é um princípio. Beijos. Adriana Souza. Nossa, Lu. Está difícil. Estou entre o Macedo e o Gabriel. Mais bom. Na do Gabriel. Porque gosto muito do verde. Mas todas as roupas de mesa estão lindas. Parabéns. Mais um voto para mim. Mas ainda o Macedo está na frente. Ainda está ganhando. Está ganhando ainda. Juscelino Ferreira. Oi, Lu. Nossa. As três ficaram lindas. Todos de parabéns. Meu voto vai para a mesa do Macedo. Macedo, Gabriel. A gente vai lá em cima. A gente vai marcar para ele. Márcia falou que vai ficar com a do meu pai. Todas lindas. Mas fica com a do Macedo. Marmoaria ser magra ser magra. Parabéns, Camille. Ficou linda. A mesa aposta arrasou, Camille. Quer dar parabéns? Calma, Gabriel. Tem bastante aí. Zacarias Ribeiro de Sampaio. Realmente eu tenho que concordar que a mesa do Macedo também ficou top demais. Beijo. Família da Ed Cardoso. Mais um voto para o meu pai. Vera Lúcia. Meu voto é para que vocês se unam e abram a empresa para eventos. Jantares, eventos de empresa e até casamentos. Vê daí. Todos estão de parabéns. Luciana, pode se orgulhar. Porque ensinou muito bem a todos. Muito competentes na arte de mesa aposta. Mas amo. Mas como? Tem que dar um voto. Gabriel sobre vender o peixe dele. E a estampa de folhagem estava linda. Parabéns. Mércia André Santos Pereira Pereira. Todas lindas. Mas meu voto é para Camille. A reação da Camille aí. Priscila Silva. Todas lindas. E a do Gabriel mais linda. Gabriel. Ariane Viva ou Rosa. Três mesas lindas. Mas a que eu achei top foi a do Gabriel. Silvana Rodrigues. Oi Lu. Que vídeo legal. Amei todas. Mesas caras demais. Meu voto vai para o Macedo. Esther Moraes. Gabriel é um excelente aluno. Aprendeu direitinho com você Lu. Mas meu voto é da Camille. Olha ele. Elogiou ele. Elogiou ele toda a Camille. Legal. Adriana Carvalho. As três ficaram lindas. Mas voto no Gabriel. Compra açaí para ele mamãe. Sueli Benício. A mesa posse da Camille ficou linda. Delicada com o jeito do guardanapo. A mesa do senhor Macedo toda romântica. Um encanto. Gente, sou apaixonada pela estampa de costela de Adão. Essa mesa com verde ficou um espetáculo. Meu voto é para o Gabriel. Não desfazendo as outras. Mara Emidia. Todas estão lindas. Mas a do Gabriel ganhou meu coração. Parabéns Gabriel. Está linda. Está encostando Macedo. Então volta atrás. Nossa, está encostando. Sônia Maria Moura. Todas ficaram lindas. Mas no Gabriel sem comentários. Amém. Empatei com você pai. Empatou Macedo. Ai, 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 ai. Isabel Arruda. Oi Lu. As três ficaram lindas. Mas eu fico com a da Camille. Beijos. Deus abençoe vocês. Cleide Pinheiro. Todas as mesas estão lindas. Mas pela raridade de ver um homem se interessar por este assunto. E topar a brincadeira eu boto no Macedo. Um ponto a frente de mim. Marisa Mara Cordeiro. Todos arrasaram pelo carinho e capricho com tudo e colocação de cada item. Mas meu voto vai para o Macedo. Caprichou. Achei até que ficou uma mesa aposta americana. Show. Parabéns a todos. Vai ser. Vou ligar aqui, gente. O ar está muito quente. O Macedo está derretendo. Está suando. Francisco de Fátima Vital. Pessoal. Gente. Mesas muito elaboradas. Amei. Mas como eu tenho que botar em uma, eu vou votar na lábia. Amei. Porque estou linda. As três. Parabéns. Mas eu vou ficar com o Gabriel. O Gabriel. Estou com o Gabriel. Não. Está um pouco a minha fecha. Está indo aí? Já. Eni Xavier. Oi. Lu. Tudo muito lindo. Se o voto fosse por lábia, com certeza o Gabriel iria ganhar disparada. Mas enfim. Todas as mesas ficaram muito lindas. Mas a da Camille ficou muito mais linda. Ela merece o açaí. Parabéns a todos. E principalmente a Luciana por ela ser a professora de todos. Beijo. Família linda. Amo vocês. Tchau. Camille. Bota pra tu. Lígia Lucena. Rindo com o Gabriel. Mas a minha favorita foi a do Macedo. O vencedor paga para o Gabriel o açaí. Concordo. E se você ganhar e você pagar pra quem? Marca no setor. Marca no setor. Ela só falou que quem ganhar vai ter que comprar pra mim. Se eu ganhar já é meu. Tá. Tá devagar aí que você pulou. Lucilândia Castro. Luciana. As três meses ficaram perfeita. Mas confesso que a do Gabriel ganhou meu coração. porque essa estampa aí de costela de Adão é muito linda. Olha. Vai ser que tá um pouco a frente comigo. Tá quase encostando, hein? Já encostou, né? Ele vai empatar. Eliane Dias de Sousa Oliveira. Parabéns. Vocês arrasaram. Mas meu voto vai para o Gabriel. Top. Empatou. Empatou. Empatou com o Macedo. Sandra Tonelli. Bom dia, Lu. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E adorei todas as mesas postas. Mas meu voto vai para o Macedo. Gostei da criatividade do Vasco no centro da mesa. Usou o caminho de mesa. Diferenciou dos outros participantes. Parabéns. Fique com Deus. Uma ótima semana. Tá na frente de novo. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar. Thelma Márcia. Realmente. Todos foram lindas. O mais bonito é ver a família toda reunida. E cada um dando o seu melhor. Meu voto ainda vai para a Camille. Achei a dela muito delicada, elaborada, feminina. Amei. Mas não deixe de dar uma sair para o Gabriel. Pois a dele também ficou uma graça. E parabéns ao Macedo. Jamais imaginaria que ele faria uma mesa assim. Parabéns. Família linda. Que Deus abençoe a todos. Vou parar a Camille. Rosângela Castro. Parabéns a todos. Mas meu voto é na Camille. Arrasou. Eu fiquei encostando, gente. Efigênia Silva. Olá, meus amores. O que eu mais gostei foi a da mesa do Gabriel. Empatique você de novo. Ali na sua cola, hein? O homem não deixa, pai. Lúcia Maria Azevedo Gomes. Kkk. Esse Gabriel, cheio das dicas. Muito bom. Verdade. Ele foi mais rápido e está precisando muito do açaí. O primeiro lugar, Gabriel. Só tem que trocar a cor da naçaí. O segundo lugar, Macedo. E o terceiro, Camille. Virei o jogo. Passou, Macedo. Passou eu? Passou. E o ponto da frente. Vamos recuperar. Vamos recuperar. Rosilene Castro. Todas lindas. Mas o Gabriel, com esse jeito, me conquistou. Parabéns. Para os três. Mas meu voto é do Gabriel. Começou na frente. Mas você já está ficando para trás. Nelly Resnick. Olá, turminha. Meu voto é da Camille. Que Deus abençoe. Família linda. Cristina Barbosa. Todas estão lindas. Mas o Gabriel é bom de lábia. Viu? Levou meu voto. Agora ele se animou. Amor de Deus. Deus. Boa tarde. Família linda. Abençoada. Por Deus. Lu, meu voto vai para a Camille. Desculpa os dois participantes. Mas valeu. Beijos. Fiquem na paz. Voto para a Camille. Mônica Tavares. Mas Camille ficou linda. Volto para a Camille. Luzia Borges. Gostei muito do vídeo. Arrasou. Muito incentivo nesse vídeo. Amo o mês após. As três ficaram lindas. Mas gostei muito da do Macedo. Macedo, Gabriel. Você. Você. Maria Lucélia Paereira Lucelia. Todas ficaram lindas. Mas a Camille ficou mais delicada. Voto para a Camille. Voto para a Camille. Francisca Antunes. Amo a estampa de Costela de Adão. Meu voto é do Gabriel. Rose Gomes. Os três estão de parabéns. Mas a Camille arrasou. Voto para a Camille. Maria Elisiane Moura Lopes de Souza. Gabriel. Amo folhagens. Voto para mim. Disparou. 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 Agora é difícil pegar ele. Sônia Horst. Boa tarde, família linda. Todas ficaram muito lindas. Mas meu voto vai na mesa do Gabriel. Além do que deu uma aula de etiqueta. Beijos. 5 pontos na frente. 5 pontos na frente. 5. Luciana Vila. As três ficaram maravilhosas. Mas a da Camille ficou excelente. Camille ficou gostando também. Cátia Santiago. Todas lindas. Mas a minha preferida foi a do Macedo. Valéria Severiano. Meu voto é no Gabriel. Arrasou. Parabéns. Obrigada. E fora a agonia que ele estava, né? Gabriel. Vamos fazer logo. Vamos contar. Vamos contar. Menina agoniada. Rosa Vieira. Difícil escolher todas. Estão top. Mas a do Gabriel. Menino lindo e muito cativante. Você tem Luan Lias. Família linda mesmo. Não votou para mim? Para ninguém. Difícil escolher todas. É sua. Esse é o top. Mas a do Gabriel. É, votou para mim. Inferência. Maria Mendes. Boa noite, família. Olha, todas as mesas ficaram lindas. Mas para o Macedo chegou lá. Mas para mim, o Gabriel foi ganhador. Parabéns, Gabriel. Votou para mim. Lúcia Pires. Todas lindas. Mas temos que escolher uma. Então meu voto vai para a Camille. Minha casa. As três ficaram lindas. Mas meu voto vai na Camille. Ela é a Camille, velho. Maria do Espirito Santo. Adorei todos. Parabéns. Beijo, cara. Bota para a Camille. Caraca, velho. Você vai passar o pai? Vai no ponto para passar você, pai? Quem? Camille. Essa é a Jussara. Não, passa não. Vai empatar. Vai empatar. Jussara Rocha. Lindas e muito bem postas. Eu amei da Camille. Gabriel e Macedo também arrasaram. Então é para mim. Eu amei da Camille. Da Camille. Estou com tu, pai. Eliana Barbosa. Vocês três arrasaram. Mais um votar com o do Gabriel. Magda Tito. O Gabriel foi demais. Me ajuda. Eu nunca te pedi nada. Ai, eu não sou. Quer votar o meu risco? É. Jéssica Cristina Pereira Pereira. Boa tarde. Falou. As três mesas estão lindas. Parabéns a todos. Mas o meu voto vai para o Gabriel. Depois tem outro Gabriel. Já está disparado na frente. Olha o sorriso. Criscia Campos. Todas ficaram lindas. Parabéns. Paulo Silva. Parabéns a todos. Mas o meu voto vai para o Gabriel. Márcia Serigate. As três maravilhosas. Mas o Gabriel é muito cativante. Em primeiro lugar. Em segundo a Camille. E em terceiro uma cena. Não vou pegar com você em terceiro. Olha, pai. Camille passou a cena. Passou. Tereza Caliça. Camille e a sua elegância. Volta para a Camille. Isabel Rodrigues. Amei todas. Preciso votar, né? Kkkk. A1. A1 é a Camille. Nando Esteves. Todos ficaram lindas. Mas o meu voto é da Camille. Ela ainda nos ensinou um jeito todo especial de dobrar um guardanapo. Ficou linda. Mas também com o patrocínio da loja da Luciana. Fica fácil, né? Concordo, concordo. Quatro votos na sua frente a Camille já. Fabiana Soares. Boa tarde Luciana. Meia brincadeira. O Gabriel e Macedo parece dois políticos. Mas ficou muito bom a Camille. Tão tímida. Meu voto vai para a Camille. A Camille encostando em você, Gabriel. Priscila da Silva, Souza. E esse jogo americano que Gabriel usou? Que escândalo de lindo. Quero para mim. Eu falei que eu sabia. Eu sabia jogar nas... Eu fico que nem atacante. Acertei o gol certinho. Oraíza Melo. Os três foram muito bens. Mas meu voto vai para o Gabriel. Parou. Ninguém pega ele mais. Difícil. Lúcia Figueiredo. Gostei. Mas a da Camille ela arrasou. Ficou muito linda e caprichosa. Mas a Camille disparando rapaz. Você entrou para cá. Lígia. Como já era para vocês? 5 anos. Você caiu na frente. Eu estou que nem cavalo do Paraguai. Se já sair para o meu lugar caça maior. Segundo o médio do Patrícia vai ficar feliz. Eu estou que nem cavalo do Paraguai. Dispara na frente de pergonha. Já era. Lígia Lucena. KKKK. Gabriel é ótimo. Então significa o voto meu. Juracy Armelindo. As três ficaram lindas. Mas como tem que votar meu voto vai para a Camille. Elizabeth França Bezerra da Silva. Parabéns a todos. Meu voto vai para o Macedo. Vem. Apareceu. Mais um voto. Mais um voto. Apareceu. Em seguida voto seu aqui. Leila Elizabeth. Boa tarde. Todas lindas. Estão todas de parabéns. Mas meu voto vai para o Macedo. Mais um. Macedo. Andréia Glaucia Oi Luciana, boa tarde, a paz do senhor Todas estão lindas Mas eu achei linda a do Gabriel Amei essa composição do Gabriel Voto para mim O negócio tá ficando interessante Vitória Maria Boa tarde Lu, meu voto vai para a Camille Muito linda a mesa dela, delicada Demais, adorei, beijos É, tá, agora Não pega mais Carla Martins Amei a brincadeira, Gabriel Você é muito lindo, seu argumento me convenceu Já ganhou meu voto Mas parabéns a todos vocês Ela acabou de escrever, dois minutos Ganhou um voto, né? Na última hora Na última hora Ana Sofia Chaguera Todas são lindas, mas A Dom Macedo foi a que mais amei Aleluia Valeu Ana Lúcia, é Gabriel Vou votar em você Porque você fez uma bela campanha Luciana Cristina Só chorar Todas ficaram lindas Mas a Camille arrasou Esther Moraes Valeu o esforço do Macedo Mas fique com a da Camille Pelo caminho de delicadeza Vai dar uma esperança pra vocês Diz que a esperança é a última que morre, né? É Maria Marinalba Macedo com certeza Flávia Luzia Parabéns para todos Gabriel Valeu a tentativa Mas meu voto vai ser Macedo Marca Mas o Jesus Por que eu não encosto Dilma Oliveira Todas são lindas Se o Gabriel tivesse colocado o guardanapo verde Teria ganho Mas o meu voto vai na Camille Tatá, Deus é fiel Votou pro meu pai Zernilda Monteiro A do Gabriel Votou em mim Beatriz Oliveira Votou em mim Lei de Luz Gostei da mesa 2 Votou pro meu pai Estefânia Vicente Votou em mim Mariana Baena Votou em mim Rosângela Rodrigues Gostei de todos Mas na minha opinião Fico com a da Camille Por causa de um detalhe Do guardanapo O Gabriel ganha a mente no pato Mas não foi dessa vez Todos comem Todos merecem O açaí Então é Camille Bota na Camille Bota na Camille Não foi dessa vez, Gabriel O papo Você não conquistou ela pelo papo Vanessa Andrade Votou pra Camille Ele Silva Votou pra mim Isabel Pereira Votou pro meu pai Yara Aparecida Lima Camille Camparo de Carvalho Votou em mim Estelma Freitas Camille Elissandra Vieira Votou na Camille Maricélia Gabriel E acabou Tem uma última aqui Maricélia Votou em mim Tem uma última aqui Camille Vamos ver a resposta Que teve Adriana Aparecida Silva Votou em mim Gente Se vontade Agora Eu vou começar pelo meu pai Vou deixar eu por último Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta Trinta e cinco Quarenta 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 e cinco Cinquenta Cinquenta e quatro Olha pai Quase tem cinquenta e quatro Cinquenta e dez Cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e nove Nossa pai você perdeu por seis votos pra ela Agora vamos na minha votação Cinco Dez Quinze Vinte Vinte e cinco Trinta Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco Cinquenta Cinquenta e cinco Acabou o tempo de mim Eu tive setenta votos Ganhei Ganhei setenta votos Cinquenta Cinquenta e nove Cinquenta e três É Boa votação E eu ganhei a nota Máximo A minha nota Dei o máximo É verdade De todos os alunos da Nascida Vamos lá O açaí é meu Eu que ganho o açaí Então pessoal Muito obrigado aí Pela Pelo incentivo Pela votação Realmente o Gabrielzinho Disparou A lábia dele Ele tem a lábia Ele é Ele é forte Ele é forte Ele é forte Ele é um concorrente forte Mas assim É lógico que nós vamos dar um açaí Um pouco mais destacado pra ele Mas Olha Tendo em vista aí Todos os argumentos Do pessoal aí Dos nossos Descritos do canal Que pediram para que todos Fossem contemplados pelo açaí Então nós vamos comprar açaí Pra todo mundo Eu acho que era pra ser assim 700 ml pra mim 500 500 500 400 400 400 400 400 Eu achei que eu ia ficar com 300 Não 400 Eu achei que ia ficar com menor ainda 700 que eu ganhei Não O meu é um litro Não 700 700 700 700 700 700 700 400 400 300 Não Não Bantava de mim Não Vamos falar de emergência Como tá vendo de vermelho Eu venci Eu venci Então tá certo pessoal Todos vão ganhar açaí porque todos foram merecedores Então todo mundo vai ter que gostar Açaí e daqui a pouquinho nós vamos Já chegar o açaí Exceção a mim porque eu ganhei Então o meu é um pouquinho mais Ele tá com sabor da ricora E desse calorzão gente Vai bem Gente vocês tem noção do calor que tá aqui Tá 37 graus agora Aqui na cidade E agora são 3h55 da tarde ainda Tá quente Na hora do almoço tava 38 gente Estamos suando, derretendo Então uma açaí Geladinha, delícia Eu agradeço vocês a A votarem na minha campanha política Obrigado a todos A toda a comunidade Que votou na mim Os outros eleitores Também eram muito fortes mas não foram Palha a mim Obrigado a todos Uma salva de palma a mim É Nero então? É Nero? Imperador Nero Mas é verdade Uma boa campanha Gostei da votação E vamos pra açaí Bora lá pra açaí Pronto Nosso açaí chegou Todo mundo aqui ó De açaí ó Olha o tamanho do meu gente O campeão né Esse aqui é digno de uma É o campeão Esse aqui é digno Chique né Olha o tamanho Coloca o seu perto Macedo pra ver Olha Então bora lá gente Nos saborear Se refrescar um pouquinho né Com esse calor É tudo de bom Aí eu peguei o açaí O tradicional da casa Que vem morango É banana Granola Leite ninho E leite condensado Do Macedo foi igual o meu Do Gabriel Vem morango Vem mousse né De morango Mousse de morango Granola Da Camille É laca Vem laca O óleo E a O açaí E o morango Além de eu ter ganhado Na votação Ganhei esse tamanho do açaí Me deixaram até no meio Aqui ó gente Eu fiquei até no meio Ó eu ganhei Fiquei no meio Eu não sei se acabou Hoje mais Acaba Se não acabar Eu ajudo Vou acabar hoje mesmo Eu ajudo um pouquinho Um pouquinho Vamos combinar Se acabar primeiro Ajuda o outro E é isso gente Como a ideia do vídeo Foi do Macedo Ele que vai finalizar aí O término do vídeo Pode encerrar aí A ideia foi dele Por isso que ele pagou o açaí também É no fim No fim a invenção foi minha A brincadeira foi Foi eu que criei essa brincadeira No fim eu que paguei a conta Mas valeu a pena Para nós aqui Tudo que a gente faz aqui A gente faz Por esse momento aqui gostoso Então É isso aí Valeu a conta Valeu a brincadeira E valeu a opinião de vocês Muito obrigado aí Você que Botou em mim Botou no Gabriel Botou em mim Na cabine Né E Vamos encerrar o vídeo por aqui Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau gente Deus abençoe Tchau 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 Tchau